No Jogo Moçambique, Guiné-Bissau, já esta terça-feira, no Estádio Nacional de Zimpeto, será implementado pela primeira vez o uso do sistema de torniquetes. Trata-se de um dispositivo usado para regular o acesso de pessoas a um determinado local, apenas permitindo a passagem uma a uma em um dado sentido. O secretário de Estado para o Desporto, Carlos Gilberto Mendes, visitou o palco do jogo e avaliou o nível de segurança do sistema a ser introduzido. As pessoas, para acederem aqui ao Estádio, têm de ter bilhete. Isso é a primeira premissa. Sabemos que há muita gente que vem ao Estádio e depois arranja uma maneira de querer entrar. Isso até prejudica os esforços da própria Federação, que procura, de todas as formas, poder faturar algum dinheiro para honrar com os compromissos, com os atletas, com as despesas todas inerentes a um evento como desta empregadura. Para o futuro, a missão desportiva precisa de ter algum encaixe para poder também honrar com os compromissos relativos à própria gestão do empreendimento, do edifício. Daí que vai ser um sistema mais ordeiro. As pessoas sem bilhetes não vão conseguir ter acesso. A triagem começa lá em baixo. Há um sistema mais apertado de controle. O que nós apelamos é que as pessoas contribuem, venham munidos do seu bilhete para terem acesso. Porque quando vêm aqui, só entra uma pessoa de cada vez. Portanto, não há possibilidade de entrar sem ter o bilhete na mão. A Federação Moçambicana de Futebol, através do respectivo presidente Faisal Cidade, o órgão reitor de futebol a nível do país, está apenas a cumprir com as recomendações da CAF para um acesso seguro nos recintos esportivos. Estamos a fazer uma monitorização para o bem dos tratadores, em termos de segurança, em termos de comunidade, para que eles possam entrar sem nenhum empurrão. Sabemos também o que a FIFA e a CAF exigem em termos de entradas ordeiras. Então, é um trabalho que a Federação e o Fundo de Promoção Desportiva têm feito há mais de 3, 4, 6 meses. Portanto, estamos a trabalhar em sintonia para que, desta vez, possamos usar os tomiquetes. Os contadores que vão contar a entrada de cada espectador. Portanto, temos 49 tomiquetes. Não quer dizer que, de uma vez, poderão entrar 49 espectadores. É bom. É uma primeira experiência da parte da Federação do Futebol. O que gostaríamos é que os amantes do futebol colaborassem com a Federação. É uma festa. E o futebol é isto. O que nós fazemos é que, para que os espectadores, os amantes do futebol, venham com alguma antecedência, os portões vão abrir às 12 horas, naturalmente, para que nós possamos fazer uma festa e termos uma vitória. Os bilhetes já estão a ser vendidos. Há preços de 300 meticais para a bancada Sombra e há 200 meticais para a bancada Sol. O público é chamado a apoiar a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique esta terça-feira, frente à similar da Guiné-Bissau.